Boa tarde a todos, eu sou a Gabriela, gerente da Micromis, estamos aqui hoje com a nossa equipe para dar sorteando o notebook para os nossos alunos. A Micromis sempre trabalha com campanhas e a gente está premiando todos os nossos alunos. No mês de dezembro, trabalhamos com a campanha de antecipação de parcelas, então todos os alunos que anteciparam, ganhamos por convívio para estar concorrendo. Tá bom? A gente vai soltear agora, tá? A expectativa. Quem vai ser, quem vai ganhar? O Aluno vai ganhar. O Aluno vai ganhar, o Aluno vai ganhar, o Aluno vai ganhar, o Aluno vai soltear e não tem chance. Beleza. Vai ser ganho. Bora lá, Gabriel, prepara a mão. Não olha não, não olha não, fica olhando aqui para mim, vai lá. Faz assim com a mão, pega um, pega um, pega um. Pega um, escolhe um do chão, escolhe um do chão. Isso. Maria Cristina Cardoso Silva. Uhul! A gente vai estar entrando em contato com ela. É aluna de quem? É aluna de quem é? Gabriel. Do Gabriel? É o Gabriel, o pé quente Gabriel, né? É o pé quente, torceu e deu certo. A gente vai estar entrando em contato, tá? Vamos estar gravando também, ela retirando, esse super notebook. E a gente vai estar divulgando também com um Agora é Sérgio, para vocês verem a ganhadora. Legal. Parabéns, parabéns aí, Cristina, e que venham próximos, bem, as horas, que a gente sempre está fazendo novos sorteios. Legal. E aí Tchau, tchau.